Vocês estão vendo aí que tá tendo aí a manutenção até então? Se não é Águas do Rio, é a Light, mas acredito que seja Águas do Rio, tá certo? E diz pra mim aí embaixo nos comentários, pergunta que não quer calar, você está satisfeito com Águas do Rio? Sim ou não? E se não, por quê? Comente aqui embaixo. Isso eu tenho certeza que vão gerar muitos comentários e eu já tenho minha opinião formada sobre o serviço deles, tá certo? Mas eu quero que você comente aqui embaixo, lembrando sempre que a sua participação é muito importante, galera. Vambora! Tem chão ainda, hein?